Aí é rumo a Gurupá, mostrando aí o porto de Santana, nós estamos de dentro do Berlinda de Maria, mostrando aí a área do espaço do Berlinda de Maria, corre a tempo fechado, ainda caiu um pouco de chuva, mas não tirou o brilho do dia do nosso tão esperado momento de viagem a Gurupá no Berlinda. Ó, a caminho de Gurupá, no Berlinda de Maria, olha aí só, aí é no primeiro andar, olha o pessoal aqui, olha só como fica aí o pessoal aí, tudinho aí. Nessa hora que nós estamos gravando aqui, são 18h15, horário local, rumo a Gurupá, convence na Arte TV. E aqui a parte do piloto, do comandante, olha aqui, do comando aqui do barco Berlinda de Maria, vocês podem imaginar. Salva Vida tá aqui ó, olha esse cenário lindo da Mãe Natureza aí, esse já é a segunda parte, segundo andar do barco. Ó, também, redes, tem redes e tem camarote, olha o visual aí, do pôr do sol. Olha aí o pessoal, aqui é o segundo andar. Ui, não, isso aqui é a cobertura, no caso, do barco aqui, olha. O movimento, o pessoal se divertindo lá. Olha aí, e aqui, e aí, é a primeira vez a Gurupá, Arte TV. Várias vezes, várias vezes, desde quando, até o quê, uns 10 anos. 10, 9, 11, 12 anos. Todo ano vem. Fala festa do mundo. Olha, rapaz, olha aí, olha aí, galera. Muita gente mesmo. E aí, sua primeira vez, meu jovem, Arte TV, sua primeira vez. Qual é o teu nome? Quantos anos já vem, mais ou menos? A primeira vez, né? Rumo a Gurupá, no Berlinda de Maria, acompanhando esses momentos memoráveis aqui na Arte TV. O bastidores, o making-off. Rapaz, quando nós estivemos aqui, eu ainda era criança. Nem queiro imaginar há quanto tempo faz. Esse andar aí, o primeiro, é onde fica o som. Aí a parte do bar, o pessoal da geladinha, enfim. DJ ali no canto, DJ Halliboy. Vou dar uma chegadinha lá daqui a pouquinho. Olha aí, o visual do majestoso Rio Amazonas. Rumo a Gurupá, a festa de São Benedito. Olha aí, olha aí, o casal aí. Esse é a bolsa berrida de Maria. O casal dança bem, rapaz. Olha. Esse é o som extreme. Muito bom. Tudo que vocês vão ver. Curioso e interessante na Arte TV. No festa de São Benedito é de Gurupá. Registrar aqui na Arte TV a galera do bloco Pantaleão Folia. Que vieram, vão curtir o Festa de São Benedito de Gurupá 2022. E a Arte TV vai... Primeira vez ou não? Não. Fazia 12 anos que eu não vinha. Esse ano eu prometi que vim. Porque eu curti a festa de São Benedito de Gurupá. Nosso patueiro. E a sua, primeira vez, Arte TV? É a segunda vez que eu venho, quando eu venho eu era criança. Agora eu venho para conhecer realmente, para lembrar e levar a Gurupá para o coração. Sua primeira vez aí, meu jovem, Arte TV? E assim que a gente vai, vai, vai. Vamos fazer uma... Vamos passar a festa de São Benedito. Vamos ter uma boa viagem, se Deus quiser. Bacana, bacana. Muita gente aqui, o pessoal está na descontração, no lazer. E aí, meu jovem, é a sua primeira... É a sua primeira vez, Arte TV de Macapá. Primeira vez no Festa de São Benedito? Terceira vez. Fui influência de quem? Amigo, parente, quem? Para vir. Não, vim para só pagar promessa mesmo e curtir a festa. Primeira vez, da primeira vez. Foi em 2002. Foi em 2002, primeira vez. Muito bom. Direto do Berlinda de Maria, rumo à Festa de São Benedito 2022. O pessoal aqui está no momento de lazer. Primeira vez. Primeira vez na Festa de São Benedito. Mano, é a segunda. É? Veio a primeira vez, foi influência de quem? Amigo, parente? É, amigo, parente. Mano, mas o bagulho está louco. Ah, rapaz. Como foi da primeira vez, o bagulho está continuando louco do mesmo jeito. O pessoal diz que bebe, joga cerveja um no outro e não briga. Não, graças a Deus não teve nenhuma briga. Graças a Deus. Então, é uma semana de festa, é? É, uma semana de festa e não tem nenhuma briga, graças a Deus. Dá certo, obrigado. A esses momentos memoráveis, olha aí. O bom, aqui é só o aquecimento, é só o começo do que você vai ver e acompanhar. Primeira vez na Festa de São Benedito de Gurupá, Arte TV. Eu, Manoel. Duas, duas. Quantas vezes? É a segunda vez? Essa é a segunda ou a terceira? Não, é a primeira. É a primeira vez. É a primeira vez. Primeira experiência. Aham. É. Uma festa realmente muito boa. O pessoal bebe, joga cerveja um no outro e não brigam. Só de ver o vídeo, as fotos, já gostei. E é no corredor aqui dos bar. Olha, que visual, minha gente. Visual do caramba. Aqui é o momento das partes das redes. Aqui, olha, o da embarcação Berlinda de Maria. Olha a planta aí deles. Muito bom. E o visual? Muito bom. Aqui é a parte da refeição que tem pra vender do cardápio, amigos da Arte TV. Olha, vocês podem ver aqui, olha, do cardápio aqui, o horário aqui, se está certo. Aí tem um cardápio variado, Manizoba, Cabarão. É bem diversificado que você possa querer dentro do Berlinda de Maria. Rumo a Gurupá, na Festa de São Benedito. E aqui já vai emparelhando já o outro barco. Olha, o barco que está. Vai emparelhando aí. Olha, esse aí é o outro barco, emparelhado aqui com o Berlinda de Maria. Rumo lá ao Gurupá. E a parte da galera que está curtindo, olha, vou mostrar aqui. Galera, o DJ Rallyboy. Aqui está o nosso amigo DJ. O dia não chega toda manhã.